O Código do Banco do Brasil é o mesmo Código do Banco de Brasília? Rafael, aqui com vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, marque receber todas as notificações deixe aquele seu like, aquele seu joinha que ajude mais o canal vamos embora para mais um vídeo, caso qualquer dúvida deixe seu comentário, chama o WhatsApp, o Telegram e o Instagram não, o Código do Banco do Brasil e o Código do Banco de Brasília são diferentes os nomes são parecidos, mas os códigos são totalmente diferentes, são bancos diferentes o Banco do Brasil é um código, o Banco de Brasília é outro código, tá ok? são coisas diferentes, são agências, são bancos diferentes, tá? são firmas, empresas diferentes aqui foi Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho caso qualquer dúvida deixe seu comentário, tá bom? deixe seu like aí, seu joinha, compartilhe o vídeo porque respondimento de um minuto eu mereço aí o seu like, sua inscrição no canal, seu joinha e dúvidas chama no comentário aí, grande abraço a todos, fiquem com Deus